E que sol, 3, 4, 3 é o desenho do Palmeiras, Natasha é a goleira, aí as três zagueiras, Poliana, Patti Maldaner e Isadora Amaral, Bruna Calderan pelo lado direito, Juliette pelo lado esquerdo, Brena e Ingrid Lima no meio de campo, e aí Fê Palermo dobrando ali aquela dobradinha pelo lado direito no time do Palmeiras, Amanda Gutierrez, artilheira do time na temporada e também do Brasileirão, e aí mais à esquerda com a número 26, Alaís Estevam. Mais à direita você tem as opções no banco de reservas para Camila Oro. Começa no Jaime Sintra, a primeira semifinal do Brasileirão Feminino. Começa. Cobrança já feita pela Letícia Santos. Último toque ali da Ju Ferreira. Tem um toque. Tem a cobrança curta. Aí o levantamento, a bola fechada. Oliana, foi desarmada. A bola esticada pelo meio, está desarrumada a defesa do Palmeiras. Jaqueline foi bloqueada. Olha como pressiona o Corinthians, já tem a posse de bola. Poderia até ter dado vantagem ali, Andressa. Mas preferiu marcar a falta em cima da Duda Sampaio. Entra ali pelo meio. Aí o toque de primeira da Milene. A bola chega na área. Não chega, Jaqueline. E a partir daí o Corinthians toda vez... Vai lá. Olha a bola esticada para a Milene. Milene! Natasha defendeu, foi na trave. Ingrid Lima sofreu a falta. Milene teve a primeira... A Ingrid Lima. Boa bola esticada. Saiu o Nicole. Olha e foi para o Silva. Pênalti! Pênalti que favorece o Palmeiras. Mais uma vez apareceu a Juliette. Tem a oportunidade de abrir o placar do Palmeiras. Bola esticada. Juliette dá um tapa na bola. Saiu o Nicole. 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 Vai para a comandança. Amanda Gutiérrez, pé direito. Gol! É Palmeiras! Amanda Gutiérrez! É a dona do gol. Lerfixo na bola. Meia altura. Tirando da Nicole. Décimo quinto gol no Brasileirão. Chapa na bola. Vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para assistir os melhores momentos completos. Lembrando que só estará disponível depois que o jogo acabar. Qual Rish. Tchau, tchau.